Olha o coro, gente! Ah, achei! Achei meus amigos, gente! Achei, não foi difícil. Nossos amigos, né? É uma gangue isso. Agora é cantar isso e torcer pra não chover, tá? Não, não, não. Olha só esse céu. Não é possível. Ah, amiga, sempre pode rolar esse momento. Não. Eu já vi, amiga, já vi Sérgio Itaquera assim, em São Paulo. Quando eu saí do palco era uma... Mas vamos nessa, vamos torcer. Vamos torcer, rezar. Chorar. Senhora das nuvens de chumbo Senhora do mundo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Senhora das chuvas de junho Senhora das chuvas de junho Senhora do mundo dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Senhora das chuvas de junho Senhora de tudo dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim Deus é o céu para as tuas tempestades O céu partindo ao meio, no meio da tarde Eu sou o céu para as tuas tempestades O céu partindo ao meio, no meio da tarde Deus apagando os relâmpagos Das chuvas de todo ano, letrando em mim Rainha dos raios, rainha dos raios Rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim É claro! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Obrigada